Olá povo do Parça Geeks, mais um vídeo, o react da trilha da segunda temporada de The Boys. The Boys estreia dia 4 de setembro na Amazon Prime com 3 episódios... 3 episódios no dia 4, lembrem, 3 episódios e depois de semana em semana até chegar o final da temporada no dia 9 de outubro. Lembrando que a primeira temporada também vai ter no SBT, mas oi, vai ter no Silvio Santos, vai ter no Silvio Santos, acho que sábado pra domingo, meia-noite, uma hora, aquelas horárias loucas lá que o Silvio passa as coisas. Passar Big Bang Fury 4 horas da manhã, você quer o que? Silvio é o Silvio, né? E não temos mais chaves no Brasil e na América Latina, no caso dos rolos de direita aí. Mas vamos lá, quem lembra da primeira temporada, bom, se você não assistiu, spoiler, ele, o Capitão Pátria mata lá, esqueci o nome da personagem, que era lá do Fear the Walking Dead, e encontra a ex-esposa do Butch, né, que é o Carl Urban, que tá aqui, a sua, na sua vida, ou aqui também no cantinho aqui no vídeo, e também tem o filho do Capitão Pátria, né? Já tivemos um trailer, que não era bem um trailer, era tipo um clipe, já mostrando muita coisa, muita ação, muito sangue do que ia acontecer, mas agora é o trailer. Vamos ao trailer, ó, tem esses, deve estar espelhado, mas eu peguei na CCXP 2019, e o Wii 19, que esse ano não vai ter, porque, não precisa nem dizer, porque, né? Vamos se cuidar, vamos lá. Tá dublado. Tem um barulho no fundo aqui, vizinho dá pra ouvir a televisão, pode ter cachorro, pode ter tudo. No meio desse vídeo. Nossa senhora! Agora, eles são os vilões mesmo, né? Depois da... Tudo que eles aprontaram na primeira temporada, o Homem Invisível. Tempesta. Tempesta. Lembrando que a Starlight, a... o Trem-Bala e o Capitão Pátria, mas eu acho que a outra, também, a... acho que a chinesa, ela tava também. Na CCXP, eles foram bem simpáticos, na... no painel da The Boys. É, por enquanto, a segunda temporada... ainda tá focada que os heróis são os heróis, né? Da série. Isso que você aprendeu no final da temporada. só tô querendo ajudar. Sério? Como? É assim! A gente tá numa guerra e pode reagir... com um exército de super-homens muito mais fortes... não sou o homem. Agora deixa de viatagem, manda laser nas minhas tetas. Ô louco, meu! Ô louco, meu! Ela tem um exército de super-heróis. Tempesta, né? Tempesta. 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 Mesmo sendo meio vilões, né? Ou vilões completos, no caso do Capitão Patron. Caramba! Eu lembro do Golfinho na primeira temporada. Beleza, mãos pro alto. Balança essa bundinha. Mata. Mas é... Esse Capitão Patron aí é terrível! Como é que vai derrubar esse cara aí? Se tiver alguém conosco isso aí, meu filho. Se inscreva no canal da Prime? Ah, se inscreva no canal da Prime. E é isso. Vamos ficar tocando, tocando, tocando. Pronto. Se inscreva no canal da Prime. É isso. Estranha dia 4 de setembro na Prime Video. É R$9,90 pro mês. Se pagar um ano, é mais barato. É isso. Se você gostou, se inscreve no canal. Aparecer vídeos aqui pra você. Até o próximo. Valeu, meu povo. Se cuide, use máscara e lave a mão. As mãos, né? Não só a mão. Tchau. Tchau.